Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas. Dessa vez eu trazi uma marquinha de uma ferramenta interessante, mas temos pontos a ser observado, então bora para o vídeo. Bom, hoje eu vou trazer nada mais nada menos do que as minhas ferramentas da Gama. Exatamente, aqui eu tenho um soprador térmico da Gama. Esse é bastante interessante, com 7 volts, que faz a diferença. Mas é, esse aqui é um soprador térmico de 1500 watts. Sabe aquelas ferramentas que vai fazer acontecer dependendo da sua manutenção? São essas que eu vou apresentar para você. É para vocês, esta e mais uma. Mas para melhorar a visibilidade, vamos mudar a câmera um pouco, então até daqui a pouco. Cheguei! Exatamente, olha só que interessante. Aquelas ferramentas mágicas, que vocês não dão nada por elas, mas elas dão para fazer diversos tipos de manutenção estratégica, transformando diversas coisas em coisas funcionais. Tanto quanto visibilidade, tanto quanto arte, metais, ferramentas, exatamente. É diversas coisas, restauração, restauração, principalmente restauração. Então é por isso que hoje eu estou falando desta aqui. Soprador térmico da Gama, exatamente. Mas eu não poderia deixar ele sozinho, sem falar desse aqui. Kit para micro-retífica da Gama também. Bem, esse aqui é 180 peças, então são bons exemplares de ferramentas, não necessariamente aqui vou falar da Gama, mas sim esses tipos de acessórios ou ferramenta que fazem a diferença nas manutenções. Bom, aqui eu tenho esse soprador térmico, vamos abrir para dar uma olhada nele. Bom, está sujinho porque eu tenho ele há algum tempo e eu o utilizo principalmente em pontos estratégicos, né? Exatamente. Vamos abrir aqui. Vá para lá. Bom, ele vem nessa maleta mediana, né? Aqui embaixo temos quatro pezinhos para manter em pé e guardar em pontos estratégicos. Ele tem uma maleta toda texturizada, né? Ele tem um alto relevo aqui em volta para resguardar a logo. Aqui atrás também temos um alto relevo aqui para resguardar a textura. Também facilita na hora de pegar a maleta. Ele tem uma alça aqui para transportar com tranquilidade. Bom, olhando aqui em cima ele tem duas presilhas de plástico contínuo, mas pelo menos tem. Aqui embaixo também é uma dobradiça contínua. Vamos abrir aqui para ver o que é de melhor. Bom, não sei se está tudo em ordem, mas vamos lá. Exatamente. Ai, gente, que ferramenta sensacional. Bom, eu tenho ela há muito tempo. Eu faço... Para tirar película de vidro, uma ferramenta dessa aqui, né? Você vai falar que esse ouvido começou a dar bolhas, né? Então você quer retirar para colocar uma nova película. Ou um vidro mais escuro que seja. Seguindo as normas, é óbvio. Mas é... Isso aqui vai te auxiliar a fazer esse tipo de manutenção. Outro detalhe também, um soprador térmico, quando você vai... Pegou algum parafuso que esteja muito emperrado, um soprador térmico ou uma porca que seja, vai te auxiliar, deixando com que você consiga fazer a manutenção com mais eficácia. Muitas das vezes a gente quer fazer alguma manutenção e algum plástico, Então a gente tem que deformar ele um pouco para encaixar nos trejeitos, né? Se vira nos 30. Aqui se adapta muito bem. Aqui há uma infinidade de coisas que você pode fazer com soprador térmico. Sabe aquelas... Aquela hora que chegou o final de semana, mesmo que a carne está meio carinha, né? Mas a gente vai indo devagar. Bom, quando chegar os bons momentos vai ficar tudo mais tranquilo. Mas é, esta é uma ferramenta que auxilia na hora de ligar a churrasqueira, com certeza. É bastante interessante. Bom, aqui estamos falando de um soprador térmico de 1500 watts, que favorece bem. Salvo, não me engano, exatamente isso. Ele vem com diversas ferramentas. As possibilidades dessa ferramenta vai longe, né? Lembrando bem que isso é um soprador térmico que facilita bem as manutenções. Aqui temos o certificado da Inmetro, que ajuda também a você fazer a melhor compra. Bom, ele tem um gatilho emborrachado, mostrando aqui que ele tem dois estágios e o desliga logo no meio. E esse gatilho, ele é resguardado com uma borracha, uma película que favorece bem na hora das altas temperaturas. Ele faz uma temperatura bastante robusta. Pode ter certeza disso. Então, temos diversos pontos, né? Você quer mexer num para-choque automotivo e ele está com um aspecto ruim? Com cautela, que eu já mostro no vídeo, com cautela você pode mudar até mesmo a textura de plástico ou um para-choque um pouco mais rústico ou arranhado, você consegue disfarçar bem. Então, temos diversos pontos. Mas eu já tenho um vídeo específico que mostra esses detalhes, né? Consegue fazer diversas coisas. Legal? Muito bom! Uma ferramenta que dá para fazer muitas coisas boas, inclusive restauração em diversos tipos de aspectos de manutenção. Bom, ele vem com os seus acessórios, que favorecem bem. Fazendo com a chegue, né? O vento chegue preciso na sua manutenção, do jeito que melhor convir. Esse que faz a curva, esse que vai em horizontal ou vertical, esse aqui que faz mais curva ainda e temos diversos. Inclusive, está faltando uma espátula aqui de tanto manipular, já saiu por aí. Mas daqui a pouco volta, é bastante interessante. Ele vem com espátula também. Vem até com essa haste aqui, olha, para te auxiliar também nas suas manutenções. Interessante que essa haste aqui tem um cabo mediano que favorece, né? Anatômico, ele afila um pouco bem no meio. E aqui você encaixa mais um acessório que temos aqui para te auxiliar, no caso de você puxar, arrastar e etc. Aqui você coloca a porta no alto, aqui encaixa entre eles e vai fazer suas manutenções da melhor maneira possível. Agora, esse outro aqui é um mais novo na casa, né? Já que a gente está falando de restauração e criação e diversos, aqui se encaixa muito bem também. Primeiro, é que muitas pessoas perguntaram, mas esses acessórios cabem na minha micro-retífica da Dexter? Eu tenho uma micro-retífica da Dexter e serve bem. Cabe na Dremium? Também eu tenho quase certeza. Porque eu já ouvi falar que os mesmos da Dexter cabem na Dremium, então está tudo bem. Mas esse aqui é da Gama e está show de bola. Bom, aqui vem diversos acessórios. Olha, tem até uma chavinha, caso você tenha assumido a sua chavinha do seu jogo ou da própria micro-retífica, já vem com a chavinha adicional para você fazer a troca das pontas, brocas, que seja. Temos diversos discos aqui de lixamentos, né? Bastante interessante. Escovinhas, lixas, diversas pedras para acabamento. Olha essa lixa. Não sei se eu não estava... Ah, isso estava aqui, exatamente. Enfim, volte para o seu lugar. Bom, aí sim, hein? Bonitão! Vamos melhorar a imagem um pouco aqui, para vocês olharem com mais qualidade. Bom, temos algumas estopas, alguns para lustre aqui, estratégico, a ponta afilada e diversos discos. Temos discos para corte robusto, para metais e maiores, olha. Então, para... De mais resistência. Então, temos diversos. Aqui, afinal de contas, estamos falando de um jogo de 180 peças da gama, exatamente. Mas, olhando assim, a gente não pensa que tem 180. Mas, aqui, temos dupla lixa. Aqui, cada uma tem duas. Aqui, temos mais acessórios. Aqui, as pontas e pedras. Esses outros detalhes que fazem a diferença, dependendo da sua manutenção, do seu polimento, do seu acabamento, né? Que é restaurar, fazer, criar. Aqui, se encaixa muito bem. Bom, mas, aqui, temos esses potinhos aqui, que aqui, sim, demonstra que vai chegar nos 180 itens. Vamos deixar aqui. Para quem não viu, vamos ver comigo, novamente. Abrindo aqui, a gente tira. Venha. Aqui, temos... Vocês já falaram em polimento? Exatamente. Aqui, temos, olha. Venha até com pasta de polir, né? Para fazer ficar um acabamento top, dependendo... Do material que você vai fazer, né? Então, é show de bola. Da manutenção. Legal, né? Vamos ver a outra aqui, o que temos aqui? Aqui, temos... É, igual eu falei para vocês. Aqui, temos diversas lixas, né? Discos. Diversos discos. Olha só. Disquinhos para você fazer suas manutenções ou restaurações. Então, são diversos. Então, aqui, já vai indo. Então, são 180 itens. Então, vamos lá. E aqui, também. Vamos ver aqui. Temos mais aqui. Todos os discos que eu estou apresentando para vocês são de grões diferentes. Tem os mais discos aqui. Né? Isso aqui são de corte, provavelmente. Show de bola. Esses aqui, estou vendo que são robustos até, né? Mas, será que acaba por aí? Olha o tanto. Aqui, tudo guardadinho, bonitinho. E não para... Eu já usei. Estou usando já, né? Sempre a gente precisa fazer mais alguma manutenção. Mas, essa maletinha tem um lugar estratégico. Você apertando aqui e subindo. Temos mais um compartimento para você guardar os seus detalhes que você cria ou até mesmo mais acessórios para a sua maletinha. Então, se você está fazendo biju ou Marte ou qualquer coisa, corrente que seja, pode ir guardando aqui que vai favorecer. Olha só. Ou até mesmo joias mesmo. Depende bem. E aqui também temos mais discos. Discos de números diferentes e grãos diferentes. Legal, né? Então, temos mais compartimento aqui para você fazer suas manutenções. Hoje, eu só apresentei as minhas ferramentas Gama. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! Fui!